Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do churrasco, não, 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 na hora do almoço! O balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Dizem que tem dancinha também. É, pode, porque é o BG, tem assinatura da pioneira, a TV Leste, vem comigo! Balanço geral com Nicomedes Felício. Aí, maçula, comigo mesmo! Põe o Edinho aí! Este é Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, não me abandone! Sexta-feira, 3 do 3 de 2023. Até que enfim, pra mim, um dia normal. É, é. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera, no Pico da Ibituruna, mostrando o C, não vejamos. Ué, Lamonier, perto da sua casa ali, ué? Parque Natural, é? É do lado, ao lado, Lamonier. Do lado? Fala. É, ao lado ou do lado? É, é lá. Você mora lá perto, é melhor falar assim, lá perto. Parque Municipal! Aí, é legal, dá pra fazer um piquenique aí. Bora lá, Jarão, fazer um piquenique? Aí sim, hein? Que pãozão com salame, Jarão. Alô, bairro Elvaman, obrigado pela audiência, um beijo no coração de vocês. Eles moram colado na Ibituruna, aí dá inveja, hein? Aí dá inveja, fi. Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora. Então, estamos na Vila Rica mostrando Vila Bretas e o sol. Olha lá. Se o céu está aberto daquele jeito. 38 graus de temperatura, essas nuvens aí não resolvem nada aqui não, tá? A umidade relativa do ar varia entre 47% e 97%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balai está cheio, olha só.